Fala galera, mais ou menos! Beleza? Mano, durante toda a minha campanha eu fui atacado por pessoas dizendo que eu não merecia voto porque eu não tinha propostas. Esse palhaço não tem propostas! É das propostas! E eu apresentei propostas, quer ver? Vou recapitular pra você. Propostas de Bobfly. Bobfly quer obrigar as empresas mineradoras a contratar 90% da sua mão de obra de pessoas aqui do Pará. Atualmente, boa parte de funcionários dessas empresas são trazidas de outros estados. E as mesmas alegam falta de mão de obra qualificada. A medida de Bobfly também vai fazer que as próprias empresas, em uma parceria público-privada, forneçam cursos e treinamentos gratuitos à população. Com essa medida, o paraense não vai mais precisar ir para Santa Catarina ou outros estados atrás de oportunidades. Conta de energia. Bobfly vai brigar para diminuir a tributação em cima da conta de luz. Atualmente, o Pará tem uma das contas de energia mais caras do Brasil, mesmo sendo o segundo maior fornecedor de energia elétrica do país. Bob no setor! Bobfly vai lançar o seu gabinete itinerante, onde ao menos uma vez ao mês ele estará em um município diferente do estado. Com isso, Bobfly vai conseguir ouvir de perto a população, para saber o que acontece na sua cidade, e assim criar ações exclusivas para cada região. Tá vendo aí, mano? Proposta tem. Só que as pessoas que me questionam não querem saber minhas propostas. Elas querem me subestimar porque já tem candidato. Agora, vamos ser sinceros. Você cobrou a proposta do seu candidato? Você cobrou as propostas que o seu candidato prometeu quando ganhou a primeira vez? E além disso, tem outras pessoas que perguntam porque sentem necessidade de ser enganadas. As pessoas se acostumaram a ouvir propostas mirabolantes, que a pessoa sabe que o político não vai cumprir. Mano, o cara já fica esperando na porta da casa dele, com a veia tufando aqui no pescoço, só esperando o político quanto eu quero aplicar, mano. Parece um viciado da proposta. Eu preciso de propostas. As propostas, cadê as propostas? Eu preciso de propostas. Eu preciso de propostas. Calma, mano, já chamei a médica já, doido. Eu preciso... Calma, calma. Eu preciso que mintam pra mim. Calma, mano. Calma, já chamei a médica já. Cheguei, cheguei. O que está acontecendo com ele? Doutor, ele precisa de proposta. Proposta mirabolante. Ele precisa que mintam pra ele. Ele precisa de potoca. Eu tenho minha frente de mentira. Não potoca, mentira. Muita mentira. Ele precisa, ele necessita. Toda política é isso. Não se preocupe. Eu vou chamar um político potoqueiro pra mentir pra ele. Ou já achou um candidato mentiroso aqui? Espera aí. Candidato, candidato. Precisa de tese. Aplica, 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 aplica isso. Aplique, seu candidato. Aplique umas propostas bem mentirosas nele. Ráguido. Auxílio de três mil reais. Os ônibus vão ter ar-condicionado e frigobar. Cesta básica todo dia. Todo dia. Aqui na tua rua vai ter 14 escolas. 14 escolas. No teu bairro vai ter 20 hospitais. E aí, companheiro, já está melhor? Aplica só mais uma aqui. Aplica. Eu vou colocar Remy Paysandu na Série B. Aplique. 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 Para cobrar. Isso eu fiz. E isso eu vou fazer como deputado. Governador, me aguarde. Bob Fly, 14, 114. Eu vou votar no Bob Fly. 14, 114. É o Bob. Para deputado estadual. 14, 114. É o Bob. Eu vou votar no Bob Fly. Foda.